A capital francesa, Paris, está no topo da lista de melhores destinos turísticos de 2022, organizada por uma empresa britânica de pesquisa de mercado. E eu quero mostrar aqui para vocês, cadê? Temos a reportagem? Para colocar aqui no nosso telão curvo, olha lá. Paris no topo, veja ranking das 10 cidades consideradas melhores destinos de 2022. Será que você já conhece todas essas que nós vamos mostrar aqui? Ou conhece... Opa, Elisavec. Ou conhece uma parte delas? Olha lá, esses cenários aqui são íntimos para você? Você os conhece? Amsterdã, na Holanda, que é conhecida pelos seus canais charmosos, é uma dessas cidades, viu? Deixa eu tirar um pouquinho o zoom para não deixar você doido, porque eu quero lá para baixo, onde aparece a lista. Só para não deixar você maluco com a imagem que está aparecendo aqui. Pronto, temos aqui, ó, índice dos 10 principais destinos de cidades desse monitor de turismo. Olha lá o que aparece aqui. Cadê Nova Iorque? Aqui no finzinho aparecendo. Pronto, ótimo. Dá para subir mais um cadinho. Olha lá, Paris segue sendo a primeira do topo, a chamada cidade mais romântica de todo o planeta. Temos aqui aparecendo também, ó, Dubai, Amsterdã, Madrid e entre as 10, as duas últimas, charmosérrimas. Barcelona, na Espanha e temos aqui também a cidade de Nova Iorque, com aquele barulho danado, né? Gente do mundo inteiro, mas muita cultura, uma explosão cultural, gastronômica e tudo mais. A lista foi elaborada, então, com base em diferentes informações, mas principalmente aquelas cidades que mais recebem turistas em todo o planeta. Estão aí, então, as 10 cidades dessa lista, com os melhores destinos no ranking de 2022.